Ah, Josi, o que foi pra frente na sua vida? Além da minha barriga? Eu sei, minha filha, que essa semana quem quiser me derrubar vai ter que me levantar primeiro. Ai, gente, alguém cancela meu livre-arbítrio que eu não sei usar essa merda. Eu ando me estressando com tudo também. Mulher, será que eu tô virando minha mãe? Tô procurando um shampoo que remova as paranoias da minha cabeça. Preciso nem ativar a localização. Todo mundo sabe que eu já tô na merda. Nem ligo do povo falar mal de mim. Quem me conhece sabe que eu sou pior?